Eu não ficava tão abalado emocionalmente com algo desde que eu vi pela primeira vez o Chaves sendo chamado de ladrão. Buenas gurizada do Cine7, então hoje estamos aqui pra falar de literatura, mais especificamente de literatura alemã. O livro da vez é Atensschalker, ou Tudo o que tenho, levo comigo, de Jerta Miller. Como se anda pelo mundo quando não se tem mais nada a dizer sobre si mesmo além do fato de estar com fome? Com o fim da segunda guerra, todos podem respirar aliviados? Não. Agora o grande inimigo é o governo Stalin, que força em um jogo de olho por olho e dente por dente, os alemães a reconstruírem a destruída Rússia. Nessa história, através das palavras de Jerta Miller, somos conduzidos a conhecer a vida de Leo Alberg, dentro e fora dos campos de trabalho forçados na antiga União Soviética. Então o livro nos conta como foi a vida do jovem romeno Leo Alberg, que aos 17 anos foi enviado aos campos de trabalho forçados na antiga União Soviética após a grande Segunda Guerra Mundial. Logo no início do livro, a autora já salienta com um olhar bem melancólico, típicos dela, como era viver como um homossexual naquela época. E também nos traz um certo conformismo do personagem, né? Já que ele vinha de uma família tradicional que apoiou o nazismo, nos mostra essa luta interna dele, sabe? De preferir ir pro trabalho de campo forçado do que ter que ficar em casa e todos os dias ter que olhar pros pais e pras pessoas que ele ama e ter que esconder quem ele realmente era. Boa parte do livro, então, aqui se passa dentro dos campos de trabalho e tudo aqui é contar de uma forma muito intensa e objetificada. A gente sabe desde o início que o Leo não vai morrer nesses campos, então isso acaba criando uma atmosfera muito mais intensa e perturbadora, já que a gente percebe e ele nos conta que mesmo tendo passado muito tempo de já ter saído desses campos, aquilo ainda vive muito dentro dele, sabe? Aquelas marcas deixaram cicatrizes muito fortes na alma e na mente dele. O jogo bem interessante que o livro faz é que durante a história é te apresentado vários e vários personagens e mesmo sem existir realmente aquela história de construção de personagem propriamente dita, só pelo olhar do protagonista você já consegue perceber a relevância e a importância deles. Então, cara, nada aqui é descartável. Todo mundo tá ali por um propósito e tudo é sentido muito. Seja o romeno casado com quem ele se encontrava no início da história ou seja o advogado que ficava roubando comida da esposa. O anjo da fome é... Esse livro foi baseado nos relatos de Oscar Pasteur, que iniciou a produção do livro também junto com a Herta, mas acabou falecendo um tempo depois e mesmo antes de o livro ficar pronto, mas também nos relatos da própria mãe da Herta, que trabalhou durante cinco anos nesses campos. Então a autora fala com muita propriedade dos assuntos e você consegue sentir exatamente aquilo que ela quer passar. A angústia, a falta de fé e isso também já salienta pra que você consiga visualizar cada imagem e cada passagem do livro exatamente como ela quer mostrar. Nesse ponto ele até se torna descritivo demais em alguns momentos, mas tudo serve de base argumentativa pras ideias de vivência do personagem. Então é um livro que eu me surpreendi muito positivamente por ele ser muito bem escrito, mesmo sendo simples e direto, cada palavra colocada exatamente naquele lugar formando um contexto bem forte em cada parágrafo, sabe, pra te bater e desgraçar a tua mente mesmo. Uma coisa que acontece aqui que eu acho bem interessante é que os diálogos eles não são marcados, sabe, não existe aquela coisa de isso é um diálogo, isso é texto, não, aqui tudo é colocado dentro de um único parágrafo e também não existe essa orientação de interrogação, exclamação. Mas ao mesmo tempo, como tudo é tão bem escrito e tudo foi tão bem orquestrado dentro do texto, você consegue saber exatamente a diferença de o que é pensamento, o que é fala e o que é história. A nível de curiosidade, no ano que esse livro foi lançado originalmente, em 2009, a Ertha ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e um ano depois a Gran Cruz Demérito Alemã. E além disso, como o nosso personagem Léo, ela também nasceu na Romênia e foi morar na Alemanha devido a perseguições políticas. Então, cara, ela sabe o que ela tá falando aqui, né. E fica muito explícito, tanto aqui como em outras obras dela, como Depressões ou Fera da Alma ou Compromisso, esse viés político muito forte, sabe, mas ao mesmo tempo com uma visão muito pessimista sobre a sociedade. Esse, então, é um livro que trata sobre limitar-se as condições existentes, falta de fé, desapego, morte, tudo de uma forma muito arrebatadora e muito nu e cru, sabe, é pra te bater mesmo. É um livro que deve ser lido e relido. Recomendo muito. É importante ressaltar que esse vídeo é pra participação no concurso cultural do Instituto Goethe, que visa promover a literatura alemã aqui na América Latina. E todas as informações, assim como o regulamento, vão estar no link aqui na descrição. E se você gostou do conteúdo desse vídeo também, deixa o seu likezinho, votinho aí, pra me ajudar, quem sabe, pra Alemanha no ano que vem, na Feira do Livro de Lá, não é verdade? Então fica a recomendação aí de um ótimo livro, ele tá disponível também pra e-book, que foi onde eu fiz a minha leitura, e olha aí a tecnologia sendo usada para o bem, não é verdade? Mas é isso aí, abraço, te... fui! E, cara, sério, desliga o PC pra ler um livro agora. Mesmo, você já deve tá aí há várias horas e já deve ter te mandado sair. Vai pegar uma sombra, tomar um café, fazer uma leitura, vai te fazer bem. Sério. Tchau. Tchau.